Seguinte galera, tá precisando vender uma skin aí, tá precisando de dinheiro rápido, recomendo vender aqui pra neststore.com.br, vocês estão ligados que eles também compram o inventário, né, é só entrar no link da fanpage do facebook deles, vir aqui e enviar mensagem e mandar o link do teu inventário pra eles, eles vão te enviar uma proposta, né, com valor pra você receber, lembrando que é um valor um pouco abaixo do que da Steam, etc, mas galera, vale muito a pena, porque você tá recebendo seu dinheiro instantaneamente, mandou o trade pra eles, eles te mandam um depósito bancário, é 100% seguro, eles tem 5 estrelas, com quase 6 mil avaliações e não tem o trade lock de 7 dias da Steam, então vale muito a pena galera, então, quer vender uma skin? neststore.com.br, bora pro vídeo. Muito bem rapaziada, estamos de volta aí pra mais um vídeo a respeito aí do top 20 da HLTV, né galera, na semana passada eu postei o primeiro vídeo aí dessa série, no qual eu falei do vigésimo e do décimo nono colocado e agora eu tô de volta pra falar do décimo oitavo e do décimo sétimo colocado, né, Eu tô incrementando essa série com a opinião de vocês aí, eu tô pegando ideias de vocês nos comentários aí pra incrementar, pra ver se eu falo alguma coisa a mais e tal, né, e bom, vocês gostaram bastante do primeiro episódio, deu até bem mais aí views do que eu achei que ia dar E bom galera, nesse vídeo de hoje eu quero falar do Rain e do Outmatic, né cara, o Rain ficou em décimo oitavo e o Outmatic ficou em décimo sétimo lugar, então vamos lá galera, primeiro falando aí do Rain, tá, o Rain ano passado ficou aí em quarto lugar no ranking da HLTV, Então ali foi uma queda bem brusca, né, desse do ano passado pra cá e a gente sabe como é uma tarefa difícil se manter entre os primeiros colocados, então ficar em décimo oitavo ainda é uma boa coisa pro Rain, né Ele é o cara que joga pela FaZe Clan aí, tem 24 anos de idade e é Noroe Gaze, tá, ele não foi MVP por nenhum campeonato esse ano, mas foi EVP por quatro campeonatos, né, muita gente aí no vídeo passado me perguntou o que que é EVP E EVP é quase um MVP, tá ligado? EVP é o cara que foi cotado pra ser MVP ali, é um cara que foi muito bem nos campeonatos que jogou e tal E ele foi EVP na Star Series Season 4, na SL1 Belo Horizonte, na IM Sydney e na SL1 Cologne 2018, ou seja, só campeonatos aí de qualidade, né Esse ano ele foi campeão pela FaZe aí na IM Sydney, na SL1 Belo Horizonte e na Epicenter, ficou em segundo lugar no E-League Major E na IM Katowice e em terceiro lugar na V4, na SL Pro League Season 7, na SS Season 5, na SL1 Cologne e IM Chicago Ele ficou ali em terceiro lugar em cinco campeonatos, cara Ele ficou ali com um rating bem positivo em todos os campeonatos aí que jogou O ADR dele ficou em 78.9, ou seja, é bem positivo também E o rating 2.0 dele ficou em 1.10, que também é muito bom aí pro jogador Ele que teve aí a sua história começando lá na Kinguin, que depois virou G2 Foi o primeiro time, o grande time internacional aí que começou Quem é um pouco mais antigo no cenário deve lembrar aí dessa época, né Ele jogou ao lado aí do Scream, do Fox, né, vocês lembram do Fox, português? Então, ele jogou ao lado desses caras A G2, que depois foi comprada pela FaZe, né Ele tá na FaZe desde a primeira formação da equipe, cara Então, ele se formou dentro da equipe da FaZe Clan, na verdade Ele começou sendo um jogador mediano e foi melhorando o seu nível de jogo cada vez mais Pra se mostrar hoje como um dos melhores jogadores do mundo Tem como característica um ser um jogador bem agressivo, né, cara Um jogador que decide, é um clutch master também E nesse ano, velho, ele teve ali ratings acima da média em quase todos os campeonatos que jogou, velho Ficou um pouco abaixo da média ali na IM Chicago, na Blast Lisboa, na E-League Premier Mas se você levar em consideração que nós tivemos mais de 18 campeonatos aí presenciais nesse ano de 2018 O cara se saiu bem demais ali, num geral, né Ele teve a sua melhor época jogando pela FaZe ali Enquanto o All of Meisters estava afastado, né, foi quando o Exist e o Chroma, né, completaram pela FaZe Clan Que inclusive foi quando a FaZe chegou a ser campeã de dois campeonatos E o segundo semestre do ano de 2018 foi meio apertado, tanto pra FaZe quanto pro Rain, né E agora todo mundo vai ter que correr um pouco atrás do prejuízo nesse ano de 2019 Se você me perguntasse se eu concordo com a posição do Rain no ranking da HLTV, eu diria que não, tá Eu acredito que o Rain aí merecia um 15º, 14º lugar no ranking da HLTV Mas eu entendo a posição pela qual ele foi colocado por causa do segundo semestre do ano que ele teve, tá ligado A FaZe em si, como eu acabei de falar, teve um segundo semestre bem ruinzinho Então é por isso que ele ficou nessa posição no ranking da HLTV E eu espero que pro ano que vem as coisas melhorem aí pra esse jogador que por acaso eu sou grande fã Falando agora do 17º colocado, o Outmatic, velho Ele foi o primeiro americano aí a aparecer no ranking da HLTV Jogador aí estadunidense de 22 anos de idade Jogador da Cloud9 Não foi MVP em nenhum jogo aí, nenhum campeonato, né, nesse ano Mas foi MVP no E-League Major, que por acaso ele foi campeão, né, ele foi campeão do primeiro Major de 2018 Ele foi aí MVP em Mkatovitsa, CS Summit 2 e na WSG, que foi um campeonato aí mediano, né Ele foi campeão aí esse ano do E-League Major, né, que foi o que eu acabei de falar Ficou em segundo lugar na CS Summit 2 e ficou em terceiro lugar na Blast Pro Series Lisboa O seu rating 2.0 do ano ficou em 1.15, que é um rating muito bom E o seu ADR ficou em 81.1, também muito bom O Outmatic é um cara ali que também começou de baixo Começou sua carreira lá na Tempo Storm, velho Quem lembra da Tempo Storm, hein, que foi ali uma equipe que abriu as portas para nossos queridos brasileiros Então, foi lá que o Outmatic começou sua carreira Jogando com Shazam, Roka, Stanislaw Então, foi lá que ele começou sua carreira Começando a abrir o espaço Também jogou por um tempinho na TSM Mas foi quando a Cloud9 resolveu aí dar uma chance para o menino Que ele mostrou do que ele realmente é capaz, cara A line-up de Steel 2K, Outmatic, Skadudo, Rush e Tarik Veio a ser campeão do Major desse ano Mostrando que a North America tem um CS excelente aí para mostrar para nós, cara E o Outmatic faz parte do ouro do CS norte-americano, com certeza Dos mais 18 campeonatos que nós tivemos aí desse ano Ele ficou com um rating negativo aí em apenas um deles, cara Que foi a Breast 4 Series Istambul O restante dos campeonatos ele ficou ali com ratings excelentes Mostrando aqui mesmo que a Cloud9 não está em seu melhor momento O jogador Outmatic continua tendo um bom rating E jogando muito bem aí dentro da equipe Ele ainda é um dos melhores jogadores aí da equipe da Cloud9 E tem tudo para continuar sendo nos próximos anos Se eu concordo com a posição em que ele se encontrou no ranking da HLTV Concordo sim, galera Acredito que o Outmatic entrou numa posição excelente para ele, tá ligado? Acredito que ele mereceu a posição pela qual ele apareceu no ranking da HLTV aí Só que agora, se você me perguntar se eu acredito que ele apareça nos próximos anos no ranking Acredito que não, tá? A Cloud9 teve um excelente primeiro semestre no ano passado Sendo campeão de Major e etc, tá? E é por conta disso que ele está aparecendo aqui no ranking da HLTV E eu acredito que essa ótima fase que eles tiveram não vai voltar tão cedo Sequer eu acho que ela vai voltar um dia Então eu acho que essa façanha que o Outmatic fez não vai acontecer de novo Embora eu acredite sim que ele ainda é um excelente player E tem tudo para continuar sendo aí Fechou, rapaziada? Bom, esse foi o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo Se vocês gostaram, deixe de dar um like Compartilha com os amigos para a gente divulgação Comentem aí embaixo o que vocês acharam Comentem também a opinião de vocês a respeito desses dois players Comentem aí também algumas dicas que vocês tenham aí Para incrementar a série aqui do canal, tá? Eu vou tentar postar mais vídeos dessa série aqui nos próximos dias Para ver se a gente consegue ruxar cada vez mais aí, né? Para eu conseguir ficar pau a pau com o ranking da HLTV, né? Que agora, hoje eles postaram o décimo terceiro Já eu estou postando um vídeo sobre o décimo sétimo Então eu preciso correr para fazer aqui os vídeos, né? Mas por hoje é só, tá bom? A gente se vê no próximo É nóis, rapaziada Valeu, falou e fui